Olá galera, para tudo para assistir o vídeo de hoje Nossa menina Cadê o Lohan? Lohan já se viu, ó Gente, ó Gente, olha a bonita Gente, olha a bonita Nossa menina Nossa menina Nossa menina Olha a bonita Beleza? 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 Tá bem, tá bom É só um fofo Gente, olha o menininho Olha o tamanho do sol Gente, olha lá Olha o negócio que está chegando Vamos embora Para, 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 para Galera, eu estou vendo Olha, gente Cadê esse negócio? Cadê esse negócio? O que é esse negócio? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Galera Eu vou parecer igual o rato do cassero Ai, gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que significa? Pai O que significa esse negócio? Esse negócio, vai lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está caralho aí Embaixado Não sei se pegou, mas Ok Vou parar o vídeo pra não ficar muito... Gente, você já vira um gorila? Galera, tem dois amigos meus aqui. Cadê os seus primos? Lohan, nossos primos estão aqui. Vamos lá, gente. Gente, olha lá os meus primos ali, ó. Olha os meus primos ali embaixo, ali, ó. Três da soca. Ali, gente. Galera, eu vou dar uma cambalhosa. Só que não, você já quebrou o peito. Não conseguiu. Gente, vocês viram. Eu não sei. Eu não sei se conseguiu pegar. Não, tá muito perigoso. Tô pego. Tu tá alto, sou de papo. Oi, Pé. Baixa um pouquinho, né? Pra melhorar o meu vídeo. Galera, eu tô com cedo. Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem? O Pizarro está aqui do meu lado. Vamos até lá no final, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vou dar uma pause. O que você está no banquinho? Gente, ele que da hora. Ô, tia, o banquinho da praça é nosso. Você está lá com os meninos, filho? A praça é nossa. A praça é nossa, gente. Vou dar um pause. O banquinho da praça é nossa. Vamos. Vamos. Se não tem água, eu ganho. Cuidado. Curtada. Deixa que pronta. Gente, esse vídeo fica por aqui. Tchau.